A pauta de hoje é que os defensores da liberdade e da propriedade têm que incluir muçulmanos e seguidores do Islã, do seu movimento pró-liberdade e pró-individualidade. Por quê? Porque isso vai trazer mais gente, entendeu? Isso vai trazer mais apoio, mais debates, mais discussões, mais coisas interessantes e mais ramificações do movimento para outras áreas e gerar uma discussão interreligiosa e interecumênica sobre crenças e ideologias. E todo mundo vai sair ganhando nessa. Então, os defensores dessa causa têm que se aprontar para incluir islâmicos, muçulmanos e simpatizantes do Islã, do movimento virtual pró-liberdade, pró-propriedade, pró-indivíduo e pró-mercado online. E assim, não tem como fugir disso, porque se não fizer, outro fará. E aí você pode não gostar do jeito que o outro está fazendo, então é melhor que você faça. Isso é uma obrigação de todos nós, sem exceção. Quanto mais gente, melhor. E não tem ponto negativo, porque todo mundo vai sair ganhando. Isso é uma obrigação moral, cultural, ideológica e digital das eras digitais. Vamos ser interconectados e trazer mais gente para o nosso lado na defesa da liberdade, propriedade, mercado, individualidade e vida. e mostrar que nós queremos mais liberdade para todos. E é por isso que temos que entrar nessa causa de combater islamofobia e xenofobia, além de trazer muçulmanos e islâmicos para o nosso lado para conversar com eles. E, por hoje é isso. Valeu, falou, tchau. E, por hoje é isso.